Quanto dor me acalma o que eu pensar Me leva a ser um fogo curando todo o meu ser Quanto dor me acalma o que eu estou tirando Quanto dor me acalma o que eu estou tirando Creio que és tudo para mim Creio que o rei já virá Creio que não há algo a partir Jesus, eu preciso de Ti E escutas quando eu vou E a calma ao meu pensar Me leva a ser um amor Curando todo o meu ser Confio em Ti, Senhor Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a pura, meu Deus Creio que Tu és a vida Creio que o rei já virá A calma ao meu ser Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Desde o meu mundo em paz Nada é impossível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Creio que o rei já virá Creio que Tu és a vida Creio que o rei já virá Creio que o rei já virá Creio que o rei já virá Jesus, eu preciso vestir Eu preciso vestir